Dar asas a quem adora voar muito além dos próprios sonhos. Dar asas a quem adora voar. Dar asas a quem adora voar. Dar asas a quem adora voar. Tudo bem. Boa noite. Boa noite, Ivan. Ivan, há quanto tempo você trabalha na Ipermoto? Eu trabalho há mais de seis anos com motocicletas. Ivan, você está meio emocionado. Vamos dizer emocional você. Vamos mandar um abraço para o pessoal lá em Santa Cruz do Rio Pardo. Quem que está lá? Está bastante gente acompanhando pela internet aí, vendo a gente. Fala o nome. A Erika, minha esposa, minha mãe, está todo mundo lá. E o pessoal de São Paulo também, vendo a gente lá. A Cleica lá em São Paulo está acompanhando também. O que é o conceito Dream? O conceito Dream é o sonho. Então a Honda quer mostrar o pessoal que tem o sonho de ter uma moto grande. Então essa é a hora, porque a Honda fez isso com o conceito Dream. É o sonho. Então a pessoa que sonha em ter uma moto grande, ou tem uma moto grande, quer trocar, a hora é agora. Agora vamos deixar o povo em casa, maluco. Vem aqui, Michel. Vem cá, vem cá, vem cá. Fica aqui, fica aqui do lado. Aqui, vem para cá. Essa daqui é a Hornet. Hornet, é isso? Isso. CB600F Hornet. Qual a velocidade que ela atinge e capacidade dessa moto? O piloto vai conseguir atingir na faixa dos 240 por hora nessa moto. Mas é uma moto de estrada, de cidade, o que ela é? Ela é uma moto mista. Ela é uma moto street. O pessoal chama de naked essa moto, porque é uma moto potente, é uma moto de 600 cilindradas. E é uma moto que não possui carenagem. Então o pessoal costuma chamar-se modelo de naked. Naked? Isso. Naked em inglês, ele é pelada, sem carenagem. Pelada é boa. Agora nós vamos para a CBR 1000, Michel. O que é isso, meu amigo? Fala para nós essa moto aqui. Essa moto aí é a super esportiva da Honda. Essa moto é uma moto de mil cilindradas. É uma moto que atinge e faça os 300 km por hora. 300 km por hora? 300 km. Você tem que ter coragem de acelerar, viu? Você está de brincadeira, velho. 300 km por hora é brincadeira. Mas ela tem segurança para isso? Ela tem segurança e tecnologia para isso. Ela atinge e faça essa velocidade, desde que esteja no circuito, né? Não nas estradas, né? Vamos procurar avisar também o pessoal aí que se arrisca achando que é piloto nas estradas aí. Não é legal, não. Então, Ivan, quais são as principais características da CBR 1000? A CBR 1000 é uma moto de 178 cavalos. É uma moto que já vem com amortecedor de direção. É uma moto que possui também sistema de freio ABS opcional, né? Que evita o travamento de rodas. É o top hoje da linha Honda de super esportiva. Essa é uma moto automática. Fala um pouquinho dela para nós. Essa é uma moto automática de 1.200 cilindradas. Também aí com seus 170 cavalos também. É uma moto que acelera bastante. Mas com mais segurança ainda. Assim, ela é automática, mas o que quer dizer automática nela? Automática, o piloto tem tanto a opção de usar ela como só acelerar. Ele acelera e ela muda de marcha sozinha conforme o piloto deseja. Ele pode tanto selecionar a opção drive, que seria para uma pilotagem comum, e a versão esporte, mesmo assim automática, só que com mais arrancada. E também o piloto pode optar também por dirigir ela, trocando as marchas. Ela também possui essa opção. Muito bem. Vamos mandar um abraço para o pessoal lá de Santa Cruz do Pardo. Michele, vamos mostrar com o Ivan. Ivan, nós temos mais moto ali, a CBR 600. Vamos lá. Essa aqui é a CBR 600. Fala um pouquinho dela para nós. A CBR 600 seria a irmã menor da CBR 1000. É uma moto muito gostosa de pilotar. Uma moto bem maleável e que também consegue atingir na faixa dos 280 km por hora. 280 km por hora. 280. É uma moto muito gostosa de andar. Eu tenho uma dessa. Meus amigos aqui também possuem uma dessa também. Filma esse que estão querendo aparecer. Filma, filma. Está todo mundo querendo aparecer. Ela são de Santa Cruz? Isso. Isso aqui é o meu amigo Félix. Ele tem uma CBR 600 também. Mostra, mostra aqui. Mostra os meninos aqui. Esses dois aqui são de Santa Cruz, então. Isso, os dois. Dois clientes da Honda. Aquele lá é o Felipe, com o Buneda, o Pistar e o Félix. Legal, legal. Tem o pessoal de Santa Cruz lá. Quero mandar um abraço. Quero mandar um abraço para todo mundo de Santa Cruz do Rio Parra. Adoro essa cidade. Tenho muitos amigos de Santa Cruz. Enfim, graças a Deus. Quero mandar um abraço a todos vocês. E olha, é uma moto que é uma coisa linda, gente. Linda, 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 Ivan. Depois nós temos aqui atrás, temos outra Hornet. E temos vários modelos também. Se você quiser fazer parte aí do grupo, que é o grupo Honda Dream, é só você vir aqui até a Hipermoto Honda e, claro, levar a moto para casa, porque agora é muito facilitado, né, Ivan? Você que vai cuidar também da parte de vendas, é consultor de vendas da parte da Honda Dream? Isso. Eu estarei representando aqui a Hipermoto na parte Dream. O pessoal que quiser a moto de alta cilindrada, alta performance, quiser uma troca ou até mesmo partir para a sua primeira moto de alta cilindrada, só vir aqui e a gente vai fazer ótimos negócios. E olha, você, eu acho que é só, pega a moto usada também. A gente vai também, vai trabalhar, vai estudar várias possibilidades para o cliente sair bem satisfeito. Legal, Ivan. Ivan, agora para finalizar, como é trabalhar com o Wilson? Como é trabalhar com a família Hipermoto? É o que você acabou de falar, é uma família mesmo. Hipermoto é família. Eu até brinco com o Wilson, chamo ele de pai e brinco com ele, porque ele acolhe a gente mesmo dessa maneira, trata como filho. Eu entrei na Hipermoto, já trabalhava com motos antes, mas adquiri várias experiências, tudo com o ensinamento deles. É, o pessoal é muito gente boa. Obrigado, Ivan. Mais um abraço a todo mundo aí da cidade de Santa Cruz do Rio Pardo. Amo vocês, amo essa cidade, todos vocês que estão nos assistindo pela BNTV, canal 22. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL